E aí? Que isso é melancia, vem aqui, vem Ah, eu já ia, não falei Isso aqui faz melancia que você escolheu, não foi? Foi Brocado desse jeito O que o olho bate é o que tu pega Ah, então é por isso que tu tá perguntando se foi eu que escolhi Ainda bem que não foi eu que escolhi Porque se tivesse sido eu Você tava jogando na minha cara e na minha mão Se tivesse sido você, você ia fingir que não tinha nem visto isso aí Ia dar um jeito, ia passar como esquecido e pronto Não ia ser nem visto isso aí não Agora porque é eu, tu fica dizendo isso aí Só porque foi eu que escolhi, né? Mas detalhe, tá? Quando eu escolhi, você tava do meu lado Então se eu escolhi uma melancia brocada, a culpa é sua Que tava do meu lado, não aviso nada Ué, eu escolhi, eu escolhi Daquele jeito que eu gosto de comer Foi só por isso Foi só por isso, eu vou tirar o pedaço Que vai estragar É que foi ela que escolheu, foi ela Aí tem que comer, vai ser dele Eu vou tirar até um pedaço bem grandinho Bem grandinho, porque aí É, eu vou tirar o pedaço bem grandinho Não vai ser nem isso É, eu vou tirar o pedaço bem grandinho